Se eu gostar de uma mulher e um dia acabar beijando um cara, eu sou viado? Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Homem Sem Tabu e o tema de hoje é bissexualidade. Por favor, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos, dar o seu like, deixar seus comentários aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho lá que aí você vai ficar sabendo quando sai vídeo novo e tudo mais. Isso me ajuda pra caralho, viu? Muitas pessoas me pediram pra falar sobre bissexualidade masculina e coincidência ou não, muitos desses pedidos foram feitos por homens. Ah, Thiago, mas pode parar aí, você nem é bissexual. Não sei. Vai que eu me descubra aí um dia. O fato é que apesar de eu não ser bissexual, eu fui pesquisar sobre o assunto e conversar com algumas pessoas e eu acabei descobrindo coisas muito interessantes e importantes sobre o tema. Todos nós sabemos, por exemplo, que a taxa de suicídio entre os jovens LGBTs são muito maiores do que as taxas dos jovens em geral. Mas o que me chamou a atenção foi que dentro da comunidade LGBT, as maiores taxas de suicídios estão relacionadas aos jovens bissexuais. Além disso, transtornos depressivos e ansiedade também são maiores entre esses jovens. Todos esses resultados são provenientes de uma conta bem fácil, meu amigo. A Bifobia. Puta que pariu, Thiago. Pode parar, pode parar, pode parar de inventar moda. Mais uma fobia aí na sociedade, ninguém tá precisando disso. Você sabia, amiguinho, que existem bissexuais que relatam sofrerem preconceitos de homossexuais? Muito estranho isso, não é não? É muito comum no nosso meio a gente começar a taxar as coisas. A gente taxa que o homem bissexual é só um viado que ainda não quis se assumir, que tá com medo de assumir sua viadez. E muitas vezes que as mulheres bissexuais são aquelas que estão ali pela curtição. Ah, vamos ver como é que é isso aqui, uhul. Aproveitou uma situação e tudo mais. Isso é uma coisa completamente errada e que a gente não deve associar de maneira nenhuma, cara. Quando eu fui pesquisar e conversar com pessoas sobre o tema, o que mais me chamou atenção foi que pra o bissexual, o importante é a admiração que ele sente pelas pessoas. O carinho, o tesão, o olhar, a atenção sexual. Tudo isso que você sente relacionado a pessoas. Não está relacionado a um gênero específico. Se você, meu amigo, é um homem que gosta de mulheres, inclusive sai com elas, mas consegue olhar pro outro cara e ter admiração, ver esse cara achar que ele é bonito, achar que ele é gostoso, sentir uma química, uma atração, você poderia e eu acho que deveria experimentar. Porque se você tá sentindo essas coisas, não é uma coisa da sua cabeça, uma viagem. Nossa, meu Deus, pera aí. Deixa eu olhar aqui pro lado que isso aqui vai passar. Deixa eu olhar, vai passar, vai passar, vai passar. Ah, que cara bonito. Ah, Thiago, pode parar, mas eu já tive isso aí e eu não sou gay não. Realmente, ó, tá de parabéns, acertou. Você não é gay, não é gay mesmo. Você pode ser bi. Nossa, Thiago, pelo amor de Deus, eu tenho 30 anos nas costas, sempre sai com mulher, meus relacionamentos todos foram com mulheres. E agora você vem mostrar pra mim isso aí, ah, falar que eu posso ser bi, nada a ver, e outra coisa, eu prefiro mulher. O lance todo, e eu acredito nisso, que você ser bissexual é você aceitar a fluidez dos seus desejos, entendeu? Eu li um texto sobre bissexualidade, onde o cara falava exatamente sobre isso. Existem algumas fases que você vai estar querendo ficar com um do sexo, mas vai ter outras fases que vai estar querendo ficar com o outro, entendeu? E não precisa ser igual, igual, meio a meio, sabe? Se anotar numa lousa, tantas mulheres e tantos caras. Metade da sua vida eu me relaciono aí com homens, metade da minha vida eu me relaciono aí com mulheres. Então eu sou bissexual, porque é igual, né? Aliás, você pode passar o resto da sua vida com um único sexo, mas a atração por ambos os sexos sempre poderá existir, meu amigo. A bissexualidade é quem você é, e não com quem você tá, entendeu? Nessas minhas pesquisas eu li que as pessoas falam, ah, você é bissexual, suas chances dobram aí na sociedade, na galera. Você tem mais chances, porque você gosta de homem e de mulher, mas aqui não parece que o negócio é tão bonito assim não, parceiro. Primeiramente, a atração tá ligada a muitas coisas pra qualquer gênero. Você gosta de homem, você gosta de mulher, você gosta dos dois, você gosta de qualquer coisa. E muitas dessas características são ligadas à atração que você sente intelectualmente pela pessoa, se você tem uma admiração intelectual por ela, se você tem uma boa conversa com essa pessoa, se rola química entre essa pessoa, e diversas outras coisas impediria que essa conta não fechasse tão fácil assim, ah, eu sou bi, minhas chances dobram. Pensa aí comigo num cara bissexual. Por exemplo, os héteros não vão ficar com ele, porque os caras são héteros, então não vão ficar com o cara, beleza? Já cortou essa parte aí. A grande maioria das mulheres héteros sentem preconceito em relação aos caras bi, então a grande maioria das mulheres também não vão aceitar um cara bi assumido. E uma boa parte dos homens gays assumidos são bifóbicos, e acham que os bi são só uns caras aproveitadores e tudo mais. Então se for fazer a conta, 1 menos a 14, 19, vai 1, 3, 4. Sobrou quase ninguém pra galera. E aí me responde aí, você acha que a vida do bissexual é mais fácil sexualmente falando? Todas essas coisas são preconceitos que nós colocamos sobre essas pessoas. Sempre, sempre. É sempre preconceito. O fato é que lendo coisas e conversando com as pessoas, o sentimento é uma só, tanto o meu quanto dessas pessoas. Bissexual é bissexual. Não existe essa história de que, ah, é uma transição, ah, é só uma fase, ah, a pessoa tá confusa. Não, a pessoa não está confusa. Ela sente aquilo, e ela só deixa acontecer, entendeu? Ah, Thiago, puta que pariu, mas eu não consigo entender de verdade como que uma pessoa, um homem, consegue gostar de homens e mulheres ao mesmo tempo. Eu não consigo entender de verdade. Me ajuda. Amiguinho, você consegue me explicar por que você gosta de mulheres? Me explica de verdade. Não fala assim, ah, porque eu sinto tesão. Não, isso é o que você sente. Me explique por que você gosta de mulheres. Ou você, mulher, me explique por que você gosta de homens. De verdade. Faça um desafio. Escreve aqui embaixo. Por que que eu gosto de mulheres? Escreve. Sem respostas, ah, é porque eu sinto atração. Tá, você sente atração. Por que que você sente atração? Ah, não, porque eu amo mulher. Por que que você ama? Ah, porque eu sinto desejo. Por que que você sente desejo? Escreve aqui embaixo. Você simplesmente sente, não é mesmo? Então pronto. É isso. Pronto, não precisa mais se preocupar. Olha lá. Ah, eu não entendo. Ah, mas não preciso entender. Olha lá. Resolvi teu problema aqui. Achei que tava pensando uma coisa ou outra. É só sabermos que isso funciona pra todo mundo, e assim podemos viver num mundo onde o respeito fica acima de qualquer coisa. Existem muitas discussões que poderiam ser feitas dentro desse tema, mas eu achei realmente importante trazer essas coisas que eu falei. A pessoa bissexual não tá confusa com o que ela sente ou com o que ela é, sabe? Não é só uma fase que ela tá passando. Ela realmente é bissexual. O importante seria deixar a fluidez acontecer. O que você sente pelas pessoas, se você sente atração por aquela pessoa, admiração por aquela pessoa, e tá com vontade de ir lá e dar um beijão na boca dela, eu não sei se ela é homem ou mulher. Vai lá e faz. Existe nesse mundo LGBT uma coisa conhecida como a maioria invisível. A maioria dos bissexuais não são assumidos, e você acha que são uma besteira, de que, ah, pelo amor de Deus, como que tá o mundo aí? Ah, dos gays tomando conta, parada gay, tudo é gay, orgulho gay, tudo é gay. Como que o cara não vai se assumir? Exatamente por tudo isso que eu acabei de falar. O termo bifobia, ele existe. Quer você aceitar ou não, entendeu? Então deixar a fluidez acontecer. Se você sente aquilo pela pessoa, deixa acontecer. Eu não tô falando que é fácil, eu realmente não sou bissexual. Eu fiz esse vídeo porque grande parte das pessoas pediram, grande parte das pessoas eram homens, e eu faço um canal que é relacionado aos homens. Ah, mas você não é bissexual. Eu sei, mas eu tô tentando expor pontos que eu não sabia, e muitos de vocês talvez não saibam também, entendeu? Como eu disse aqui, as chances não são maiores só porque você é bi. A conta é muito fácil, né? Ah, eu gosto dos dois, o que que tem no mundo? Mulher e homem. Porra, você é bissexual. Não é desse jeito, entendeu? Então eu acho que o ponto central de tudo que eu falo aqui é respeito, e não precisa, você não precisa entender. Tem coisa que você não precisa entender. Mais uma vez eu te faço o desafio, escreva aqui embaixo porque que você é hétero, homem ou mulher, gosta do outro sexo. Eu desafio você, escreve aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, marca-nos aqui, se inscreve no canal, isso me ajuda pra caralho, ativa o sino, faz tudo o que você quiser, a porra toda, e dê seus temas. Isso é muito importante. Continue mandando mensagens lá no direct, no Instagram, que vai estar aqui embaixo, e a gente vai conversando. Até uma próxima. Tô adorando fazer isso aqui pra vocês. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau.